Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Valentina e Bali Beauty então o vídeo de hoje vai ser compras, então as minhas compras que eu fiz durante o mês de dezembro pronto, e então tenho algumas coisinhas de maquilhagem e outras que não são de maquilhagem então já sabes, se não queres perder nada, continua a assistir o vídeo até ao fim para saberes tudo se és novo, ainda não fizeste, inscreve-te no meu canal, vá lá, não custa nada um gostinho no vídeo se gostas deste tipo de conteúdo e também já sabes, se não queres perder nada depois de te inscreveres, ativas o sininho e assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo tu serás notificado e assim não perderás nada daquilo que eu vou fazendo por aqui no meu canal pronto, então vamos lá para as minhas compras, vou começar muito rapidamente que comprei duas coisinhas no Dollarama, que aqui é uma loja que vende de tudo, assim baratinha quase como se fosse dos chineses, é o Dollarama e então comprei estes por 4 dólares da marca Hard Candy e este é o Baked Illuminator Duo, então são dois Baked Illuminadores, 2 por 4 dólares nomeadamente isto é uma marca barata, pronto, coisa é que eles não vêm separados, vêm assim nesta paleta assim tipo uma paleta, tem ali um espelho e tem ali um mini pincel pronto, acabei por comprar isto, se eu fosse a comprar um só em supermercado era à volta de 4 dólares assim tinha, tive 2 por 4 e depois também comprei o Baked Blush Duo da Harkar Candy o mesmo estilo, então pronto, duas cores, então do Baked Blush então, é um supermercado aqui onde eu às vezes costumo fazer as compras comprei aqui uns acessórios, então comprei este conjunto da marca George por 9 dólares, então tem 3 pares de argolas, nomeadamente estas douradas não me dizem nada porque já tenho bastantes, provavelmente eu vou tirar aqui isto e vou dar alguém ou pôr interessa-me estas aqui, estas ali o pardo, o tigre e pronto, qual é que eu vim por comprar? esta gargantilha por 9 dólares, também ela é super gira, faz 3 camadinhas, então pronto assim, com estas florzinhas super giras, depois o fio preto e depois estas achei bonito, assim para ficar 3 camadinhas e depois acabei de comprar este broche acho que é broche que se diz em português, por 7 dólares, então assim, este lacinho dourado agora também para dar no Natal e depois este por 7 também, esta assim, tipo borboleta e depois este por 7 dólares, este, como é que se chama, porta-chaves, assim com este gatinho com a coroa, parece uma princesa, um gatinho de princesa, achei bonito e também este broche, então esta rosa super gira, que eu esta vou guardar para mim para pôr no meu casaco, super giro também por comprar estas argolas, isto custou 9 dólares e tem 6 pares de brincos então temos as bolinhas brancas, as golas beige, as golas pretas e depois outras argolas brancas as golas pretas e brincos beige, ou seja, isto vem assim numa embalagem que dobra ou seja, eu vou tirar algumas para mim das cores que eu quero e depois o resto posso separar e purei de parte e decidirei de fazer e depois encontrei estas também, estes colarzinhos, pronto, já mais para primavera, verão porque agora nas lojas já só se vê coisas de verão, apesar de estarmos em dezembro já em novembro é só coisas de verão, chinelos e biquínis que é agora aqui no Canadá, as pessoas no inverno vão muito para países não é? Países quentes Cuba, Costa Rica e por aí a fora pronto, agora os casos também estão a aumentar em todo o mundo do Covid não sei, mas pronto, aqui já é, em dezembro já é vibe de verão então achei giro estes, só vou guardar uma, não preciso de duas e então super giro para o verão e depois tem a pulseirinha também então os colares custaram 11 dólares e depois estes custaram 9 dólares então duas pulseiras a condizer, uma com um fio, pronto, verde com um colar e outra rosa, então eu escolherei uma pulseira e um colar e depois o resto será para pôr de parte e decidirei o que eu vou fazer ainda com as coisas então fiz uma ordem no Shoppers Drug Market aqui tem 300 dólares de maquilhagem e então aqui esta maquilhagem, estes 300 dólares eu só paguei 20, 20 das taxas do IVA e do transporte porque eu isto gastei 300 dólares ou seja, eu comprei os 300 dólares e depois fiz aquela troca que eu troquei dos meus pontos que eu vou acumulando por ano e não troquei 300 por 300 eu troquei 300 dólares por 200 mil pontos ou seja, ganhei 100 dólares então isto aqui eu aproveitei para ou seja, não gostei de dinheiro aqui esta caixa pequenina tem 300 dólares de maquilhagem e não me parece então acabei por comprar estas da Pixi e pronto, aliás eu gravei um vídeo já o ano passado a falar como eu faço para ter maquilhagem grátis e pronto, uma das sugestões que eu dou aqui no Canadá que funciona é isto de trocar os pontos então acabei por comprar este da Pixi by Petra o Beauty Blush do Mais Kabuki então tenho este blush então da Pixi blush iluminador e depois tenho um pincel Kabuki ali então comprei isto acabei por comprar este blush da Clinique aliás, um mês passado tinha comprado um da Clinique no meu Sephora U e agora comprei o blush na cor 110 Precious Posey deixa-me só abrir então são estes assim esta cor que eu gosto a marca Florence que é uma marca que eu nunca testei Florence by Mills comprei o Cheek Me Later Cream Blush então na cor Pretty Pea não sei se será assim tão vibrante deixa-me ver é assim nunca experimentei esta marca também a nova está a abrir no Shoppers em creme não sei se será assim tão vibrante ui não sei comprei da Pixi by Petra o On The Glow Blush que é o Tinted Moisture Stick e o meu é na cor Fleur então é este assim em stick que eu nunca experimentei assim não sei digam-me aí se vocês já experimentaram isto é assim parece quase um roll-on para blush ou seja não sei vamos ver depois testarei não sei quando mas testarei mandei vir a Florence by Mills o See You Never Concealer o meu é na cor LM065 deixem-me só ver como é a embalagem é uma marca nova começou a haver aqui não sei se é nova nova ou se a gente não é todos os supermercados têm coisas diferentes e às vezes se uma pessoa não seguir a marca não sabemos se isto é novo novo ou se o que é que é depois da Kylie Jenner começou também a haver no início do outono a vender a Kylie aqui no Canadá no Shoppers Drug Mart então mandei vir umas coisinhas para experimentar então tenho da Kylie Jenner White Gloss o meu é na cor Diva que eu mandei vir então digam-me aí se depois querem que eu faça um vídeo só da Kylie Jenner que tenho aqui algumas coisinhas Resset Power Bronzer e o meu é na cor Tequila Tan então assim embalagem rosa também não tenho nenhuma paleta mas a maior parte das paletas da Kylie Jenner são feitas pela Colourpop por isso também entre uma da Kylie Jenner 40 e tal dólares e uma Colourpop 15 a coisa é a mesma e depois tenho o K-Lighter Pressed Illuminating Power então pronto mesma embalagem rosinha e giro assim o design ali com as letras Kylie o Kylie Kylie Liner Kylie K-Liner então Gel Eyeliner Pencil e eu acho que este mandei vir uma cor diferente é na cor Blue Shimmery para variados pretos assim azul deixa-me só fazer um assim isto azul mas ele parece cremoso assim mandei vir o Kylie Kylie Liner outro Kylie Kylie Liner o que é isto oh este é o Brush Tip Liquid Eyeliner Pen ou seja este é na cor Black ou seja o Eyeliner de feltro deixa-me ver como é isso parece mas bem não sei veremos e depois para finalizar daqui disto que completou só estas coisinhas 300 dólares mas como eu disse eu não paguei então mandei vir o Kylie Kylie Jenner o Matte Liquid Lipstick and Lip Liner então é este conjuntinho ele tem os batons e os delineadores a vendemos se comprarem o kit com os dois produtos fica mais barato então eu mandei vir o meu na cor 401 Victoria Matte deixa-me só ver então temos o batom e o lápis delineador pronto digam-me aí já nos comentários se querem que eu faça só um vídeo assim mais a falar só da Kylie Jenner ou não e depois acabei por comprar também no Shoppers Drug Mart estas duas coisinhas estas embalagens de Natal ou seja eu comprei isto super baratinho 10 dólares havia 3 kits diferentes este custou 10 este custou 10 e havia outro que era 2 batons por 5 eu acabei por não comprar porque batons é uma coisa que eu tenho bastante e então este kit é então super baratinho 10 dólares e vem assim e pronto isto é até é bonito para pôr um miminho para prenda mas eu comprei para mim para testar os produtos que vem aqui então vem assim isto aqui então temos duas sombras da Annabelle então temos a Creamy Single Eyeshadow em creme na cor é Fire Burning esta e depois temos a Single Eyeshadow Luminous Satin Finish na cor Cloud ou seja uma cromada e outra acetinada assim estas coisinhas agora estão lacradas não vou abrir para não perder tempo e depois temos um lápis o Annabelle Cola Eyeliner na cor 116 White ou seja branquinho assim esta cor pronto e depois temos o Brush Tip Eyeliner então o eyeliner está lacrado é castanho pensei que fosse preto castanho ali pronto mas por 10 dólares assim já tenho aqui só as sombras a volta de 7 dólares temos duas ainda temos mais dois lápis e temos um conjuntinho é uma pinça o que é que é isto não não é uma pinça assim vem aqui dentro nesta coisinha de veludo e é olha é uma pinça então para as servancelhas pronto isto também para quem tem começa a ter muitas que ganham em kits mas pronto por 10 dólares eu acho que valeu bem a pena e depois então vou mostrar o que é que tinha no outro então também custou 10 dólares só não comprei o de 5 porque era 2 batons ou 2 valsas mas e pessoalmente tenho tanta coisa então pronto vem assim e então temos o Eyelight Drops da marca Annabelle ou seja isto aparentemente são é um gotas de eyeliner para iluminar eyeliner não eyeliner e depois temos um Annabelle metallic lip liner na cor 020 sparkle ou seja cor de rosa metálico ali e depois temos um Annabelle Big Show lip shine na cor chat um lip gloss assim cor de rosa ou seja está lá caro não vou abrir e temos um Annabelle chill esfoliante regenerating lip scrub no sabor passion fruit então é um lip scrub também está para desfoliar os lábios também está lacado não vou abrir assim pronto nesta cor com este sabor então neste kitzinho então 10 dólares também acho que vale a pena porque só o gloss é quase 10 dólares e depois também nos shoppers mandei vir esta ordemzinha isto foi para gastar um cartão que eu tinha uma carta presente que eu tinha ainda dos meus anos de 50 dólares então acabei por comprar aqui umas coisinhas ou seja paguei mais um bocadinho acho que eu pus mais 16 dólares mas foi mesmo para gastar os 50 o cartão prenda então mandei vir o da Kylie o pressed blush que não tinha mandado vir a outra ordem e então o meu é na cor 335 baddie on the block pronto sempre as embalagens cor de rosa e o blush é assim pronto às vezes uma pessoa nem sabe o que cor escolher há tanta coisa não é e as imagens nem sabe depois com a minha ordem tipo duas amostras então tenho a ver esta da Yves Saint Laurent com esta ordem na outra ordem é estranho porque não vi ou se calhar já tirei antes quando recebi e este da Caudalie o Regulatrol Lift Firming Cashmere Cream então duas não três e tenho este da Guerlain o Abel Abel Royale que é uma loção fortificante com geleia royale então por causa da ordem ganha isso e depois mandei vir esta base da Bourjois a Healthy Mix Foundation anti-fatiga 16 horas só que estas bases estavam em saldo eu paguei por isto 6 dólares só que a cor parecia muito clara ou seja e ela é muito escura ou seja eu nem no verão vou ter esta cor não sei se vai funcionar estava em saldo ou seja não vou poder trocar por 6 dólares olha nem sei o que vou fazer se não for mais nada guardarei se um dia tiver uma cliente assim com uma tonalidade mais escura depois ganhei este perfume da Tiffany & Co isto já foi um extra normalmente por cada ordem eu escolho 3 amostras depois passarem alturas que têm 75 ou isso tenho direito a mais um perfume pronto uma amostrazinha do perfume da Tiffany & Co o Intense e depois também mandei vir este iluminador da Catrice que é o More Than Glow Eyelighter eu achava que tinha esta cor e fortei-me procurar e não encontrei e mandei vir outro este é o Supreme Rose Bean às vezes eu tenho maquilhagem e procuro quando eu quero procuro, procuro e não encontro e depois mais tarde encontro entre o que eu tenho nas caixas para gravar no sítio que acumulados ou arrumados nem sei às vezes perto e depois mandei vir a nova máscara da Health a Big Mood Mascara esta máscara pronto não saiu agora mas saiu este ano mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de comprar porque aqui no Canadá não estava à venda e depois para mandar vir só uma ordem da Health não me apeteceu muito então pronto então nesta ordem também eu gastei um grifo car de 50 dólares para pagar e então depois no Dollar Tree acabei por comprar os produtinhos que vi lá a novos ou seja no Dollar Tree é tudo a 1 dólar e 25 ou 1 dólar e 50 e então comprei isto da marca Ioni que uma vez já tinha quando gravei o meu vídeo de pestanas falsas foi da marca Ioni e então encontrei esta pronto o Liquid Lipstick um batom líquido 1 dólar e 25 encontrei o Brow Primer Wax Pencil Duo ou então para as servancelhas ou seja ele diz que é caneta e cera não sei muito bem e depois também da Ioni o Brow Pencil então também este é na cor Medium Brow também para as servancelhas e depois o Pencil Eyeliner preto da Ioni e da Ioni também o Pat Smokey Chubby Stick é um primer um primer assim em caneta e depois o Brow Gel então um gel para as servancelhas não sei a cor Dark Brown então 1 dólar e 25 e depois já aproveitei para também comprar mais umas unhas umas unhas também por 1 dólar e 25 ou seja tem 12 unhas ou seja só dá para uma vez e tem duas extra estas assim brancas e prateadas e depois tínhamos estas também da marca The Seven Male Seven Nail então marmoreadas brancas e cinzas e depois também da Seven Nail também estas rádio rosa e depois da marca Tivoli as Nailicious também com 12 peças 1 dólar e 25 estas assim pretas azuis ou roxo e douradas 1 dólar e 25 estas são de colar com a cola bem ali a cola depois da Winners comprei umas coisinhas então isto é uma coisa de Natal nomeadamente estou a gravar este vídeo bem cedo porque eu já sei que depois antes do Natal que já não vou comprar mais nada nem depois na passagem de ano nestas alturas de festas que já não vou comprar mais nada e mesmo que mande vir online já não vai chegar a tempo por isso já estou a fazer o meu vídeo então comprei este kit da Guess de perfume então 3 produtos por R$34,99 para o meu marido ou para o meu filho então tenho o desodorizante body spray são tamanhos grandes 226 ml e tenho o de toalete 100 ml e tenho o shower gel dos pronto da Guess 3 produtos que também tem 200 ml ou seja R$34 comprei este kit de máscaras da Paris Hilton então é o 3 pieces mascara kit e então tem 3 máscaras uma de mega volume uma de alongamento e uma de curvar ou seja são 3 máscaras com as covas pronto diferentes uma para cada variedade comprei esta e depois acabei por comprar esta também da Paris Hilton deixem-me dizer este kit de máscaras custou R$7,99 3 máscaras e este também custou R$7,99 3 máscaras embora sejam diferentes destas as embalagens pronto as outras são mais acertadas estas são mais compridas mas acaba por ser também as covas iguais então ou seja acabámos por ter uma para volume uma para curvar e outra para alongamento já acabei por comprar este da marca W7 que é o Holywood Bronze and Glow por R$4,99 então tem bronzer e glow ou seja não sei se é bem iluminador com brilho ou se é iluminador branquinho e depois acabei por comprar estas unhas da marca L'Oreal que eu nem sabia que tinha unhas falsas por R$6,99 então estas são que é Colorish Press on Nail são aquelas unhas que tem a fita cola por trás vocês colocam cola não precisam dar de água cola e é a Cosmic Dream achei bonitas agora para as festas mas pronto para as festas também já não vou a tempo não é? Outra é esta paleta da Cara Beauty a Daydream então esta paleta custou engraçado não estou a ver o preço esta não tem o preço aqui na embalagem não sei não sei então esta Daydream assim a embalagem e depois tem estas corzinhas então deixem-me só mostrar aqui atrás como é que é a paleta dentro eu gostei da história de cor ao ver por fora pronto a paleta tem um espelho e é assim eu acho que é umas boas cores do outono embora nós agora já estejamos a passar para o inverno acho que é bonito assim uns verdes dourados e acastanhados muito gira e parece que tem um brilho muito bonito mas pronto daqui lá eu testar esta paleta provavelmente é assim uns tons mais do outono se calhar só para o ano para a altura do outono da maneira que eu tenho paletas e depois tenho esta da C-Color a Bronze Eye Shadow Palette por R$4,99 ou seja esta marca não é assim nada de especial é assim fracota mas pronto mandei vir esta que me faz lembrar qualquer coisa tenho um pincel então por R$4,99 se não for mais nada vale pelo pincel não é? kitzinho de Beauty Friend da Jessica Simpson por R$9,99 vem assim neste kitzinho tem 4 produtos então isto chama-se o Berry Lip Kit tem o Berry Lipstick o Berry Lip Liner e o Berry Liquid Lip Nourishing Lip Topper ou seja tem 3 ou 4 produtos 3 produtinhos por então R$9,99 então pronto também estava um bom preço e depois acabei por comprar esta paleta da marca C-Color que é Purple Rain por R$9,99 já tinha comprado aqui para trás duas ou uma já não sei mas ainda não tive a oportunidade de testar a fórmula e depois também esta a Galaxy ou seja esta aqui tem a história de cor parecida com a da Uda Beauty a Mercury Retrograde que eu adoro era uma das minhas paletas favoritas e pronto agora este então estes meses ela lançou a nova Rose Quartz que também é uma paleta que eu gosto bastante pronto então são estas as minhas compras de Dezembro não tenho esta vez nada da Sephora porque como viram em Novembro gastei muito dinheiro na Sephora comprei tudo aquilo que eu queria ou tinha ideias de comprar no futuro porque aproveitei o meu desconto ora então ficamos por aqui hoje digam-me o que é que vocês acharam nos comentários ou se tem alguma coisa que querem que eu experimente primeiro que assim é para eu pôr isto tudo no meu cesto de coisas para gravar vídeos assim se souber alguma coisa eu tiro e gravo primeiro ora então ficamos por aqui hoje espero que tenham gostado do vídeo já sabem gostinho para mim subscrevam-se espero por vocês aqui para o meu próximo vídeo beijinhos e aí